Música Como já foi lido aqui irmãos, a paraxá dessa semana Nós já estamos na 39ª paraxá Rukat, Estatuto É uma paraxá interessante porque nesta paraxá Nós vemos alguns conflitos ali com o povo de Adonai Com outros povos E isso acaba nos ensinando muito Acaba nos ensinando muito Principalmente do quanto nós somos dependentes do Criador Do quanto nós só alcançamos vitória Se Ele autorizar, se Ele permitir E se Ele assim o quiser Caso contrário, não acontece E nós precisamos entender isso porque é fundamental para cada um de nós Que a obediência aos mandamentos, aos estatutos É algo que realmente nós temos que aprender dia após dia O povo ali, mesmo Já aproximadamente 39 anos Os eventos que acontecem aqui Eles estão na altura mais ou menos de 39 anos Peregrinando no deserto E mesmo tendo visto Como já orei há pouco Mesmo tendo visto mesmo Com os olhos Presenciado a correção de Adonai Os julgamentos de Adonai Presenciado conhecidos Descendo a sepultura Pelo julgamento Pela mão do Criador Mesmo assim O povo põe-se a falar Põe-se a reclamar Põe-se a reclamar Interessante que nos eventos aqui A gente vê isso claramente Aí eu pergunto Para os nossos irmãos aqui Sendo verdadeiro Sem mentir Porque se mentir Adonai vai cobrar Quem essa semana não reclamou de nada? Não importa se tinha ou não razão Quem não reclamou? Não importa se tinha ou não razão Quem não reclamou? Levanta a mão Obrigado pela sinceridade Eu também reclamei Infelizmente errei também Nós erramos Todos nós Infelizmente Agora quem é que reclamou E nesse exato momento Que eu estou fazendo essa pergunta Veio a memória Que deixou de fazer O segundo passo Talvez o mais importante Após um questionamento Ou uma reclamação Que é pedir perdão Marcos está sendo sincero Retoura também Dois, três Eu também reclamei E agora me vem à mente Que eu devia ter pedido perdão E também não pedi Viu como nós Isaac A irmã também Obrigado Oh Felipe De fato isso acontece conosco O primeiro passo Ele é muito simples Muito rápido Muito fácil Reclamar Murmurar O Léo falou isso aqui Semana passada Frisou bem essa questão Não estou Só estou recordando Mas e o segundo passo Que é o mais importante Reconhecer Que aquela murmuração Independente se tinha ou não razão Porque as vezes eu tenho razão Em fazer Uma reclamação Mas dependendo da forma Como eu faço Eu perco a razão Então eu tenho que ter sabedoria Até para questionar Para argumentar algo Mesmo eu tendo razão Porque senão eu posso Voltar a perder Tudo aquilo Que me é de direito Questionar Uma coisa Que eu não concordo Ou colocar o meu ponto de vista Mas dependendo da forma Como eu faço Eu posso perder E pecar Do mesmo jeito Se eu não tivesse O direito de questionar Se eu não tivesse o direito De colocar em pauta O que eu penso Naquele momento A respeito Não importa Qual seja o assunto Então infelizmente Nós somos falhos Somos limitados Isso temos que ter claro Em cada um de nós Mas felizmente Adonai nos ensina Que apesar dos nossos erros Apesar dos nossos pecados Nós ainda temos a oportunidade De reconhecer Nos submeter E pedir perdão E se for verdadeiro De fato De coração Nós seremos perdoados Porque não adianta Eu chegar aqui Pai Perdoa os meus pecados Aí de tarde Sento bambu E peco No dia seguinte Pai Perdoa os meus pecados De novo peco Isso fica uma coisa Rotineira Que começa a perder Total sentido E efeito Quando eu coloco em pauta Uma questão que se chama Pedir perdão Por um erro Meu Ou de alguém Mas pedir perdão Pela minha vida Pelos meus erros Reconhecendo que eu sou falho Que eu errei Não importa qual é o assunto Eu tenho que ser sincero Com Adonai E tenho que lutar Para não cometer Os mesmos erros Quem de nós Não conhece alguém Que a gente bate o olho E vê a pessoa Constantemente Pedindo perdão Por um determinado assunto E constantemente Ela repete Esse mesmo erro Ela não consegue Se livrar Desse problema Ela não consegue Se desvencilhar Disso Nós conhecemos Talvez nós Temos em nossas vidas Alguma coisa Que ainda está agarrada Seja uma questão Familiar Que vem arrastando Garrado Em nossa vida E nós não resolvemos Ainda E sequer Talvez Tivemos a consciência De que temos Que resolver Porque nós vamos Citar aqui Se der tempo E hoje nós já falamos Isso né E ama Teu companheiro Como a ti A ti mesmo Eu Adonai Eu posso até falar Da boca para fora Para um familiar Para um colega De trabalho Um colega De faculdade Escola Não importa Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Mas vai Mas vai só Da boca para fora E o que está Aqui dentro Do coração É algo Que nós vamos Que eu vou tentar Compartilhar com vocês Nessa manhã É algo muito sério É algo que precisa Ser tratado E nós precisamos Ter domínio Toda vez que tem Uma paraxá Eles mandam A paraxá da semana Bem explicadinho Ali Então eu peguei um pedacinho Achei interessante Colocar Porque Léo Apesar de Vários irmãos aqui Já ter isso claro Na cabeça Temos visitantes E temos que nos acompanhar Pela internet Que é a diferença Entre mandamento E estatuto Resumido Bem resumido Bem resumido Bem resumido Tá Eu vou falar aqui Não vamos Falar sobre isso hoje Mas eu acho Que é importante Porque ora nós lemos Mandamento Ora nós lemos Estatuto na Bíblia Né E na realidade Parece a mesma coisa Mas lá no fundo Não é bem a mesma coisa Tem uma diferença Mandamento A mitzvah É tudo aquilo Que se impõe Sobre nós Independente Da nossa posição Ou seja O mandamento Se impõe Quer eu aceite Quer eu não aceite Quer eu queira Obedecer ou não Ele se impõe E ponto Quero eu conheço Obrigado Léo Quero eu conheço Ou não Ele se impõe Ponto Bem objetivo Bem simples Estatuto é um pouquinho Diferente Que é a Rukat Que é o nome Da paraxá de hoje Né É aquilo que se impõe Sobre nós Quando Nos submetemos A ele Para que haja Cumprimento De um estatuto Depende Do homem Querer Se sujeitar Ao mandamento Em questão Então A Rukat O estatuto Depende De eu querer Então se tem uma Determinação De obedecer E eu quero Eu me submeto Se tem uma Determinação De obedecer Alguma coisa E eu não quero Eu não me submeto E eu erro Mas eu não me submeto Ele não se impõe Como é O mandamento O mandamento Ele se impõe Eu querendo Não querendo Conhecendo Não conhecendo Como o Léo Falou para nós Então tem essa Pequena diferença O estatuto Parte da minha Vontade De querer me Submeter a ele E seguir Gostaria que os irmãos Abrissem a Bíblia de vocês Em números Capítulo 20 Eu gostaria de ler Do versículo 1 Até o versículo 13 Números Capítulo 20 Nós vamos ler Do versículo 20 Oh perdão Do versículo 1 Até o versículo 13 Amém? Toda a comunidade Dos filhos de Israel Chegou ao deserto De Zim No primeiro mês E o povo Ficou em Cades Ali morreu Miriam E ali foi sepultada Como não havia água Para a comunidade O povo Ajuntou-se Contra Moisés E Arão Aí de novo De novo a reclamação Versículo 3 Contendeu o povo Com Moisés Dizendo Quem dera Tivéssemos expirado Quando Expiraram Nossos irmãos Perante o Eterno Por que Trouxestes A congregação Do Eterno A este deserto Para que nós E nossos animais Morramos aqui? Por que Por que nos fizeste Subir do Egito Para nos trazer A este terrível lugar? Não há cereais Nem figos Nem vides Nem romãs Nem água Para beber Eu fico imaginando Se Adonai não desse o maná Como que ia ser? Não ia ter povo de Israel Porque ia morrer de fome Se Adonai não providenciasse O maná e a água Como mais a frente Como? Para aquela multidão Ia morrer Com certeza Versículo 5 Perdão Então Moisés Moisés e Arão Se foram de diante Do povo A entrada Da tenda Da congregação E se prostraram Com a face Em terra E a glória Do Eterno Lhes apareceu Disse o Eterno A Moisés Toma a vara A junta A junta ao povo Tu e teu irmão Arão Na presença deles Ordenai a rocha Que dê as suas águas Assim lhes tirareis Água da rocha E dareis A beber ao povo E aos seus animais Então Moisés Tomou a vara De diante do Eterno Como lhe tinha ordenado Moisés e Arão Reuniram o povo Diante da rocha E lhes disseram Ouvi agora Rebeldes Porventura Tiraremos água Desta rocha Para vós Então Moisés Levantou a mão E feriu a rocha Duas vezes Com a sua vara A água Jorrou Abundantemente E a comunidade E os seus animais Beberam O Eterno Porém Disse a Moisés E Arão Visto que não Crestes em mim Para me santificardes Diante dos filhos De Israel Não introduzireis Este povo Na terra Que lhe dei Estas são as águas De Meribah Onde os filhos De Israel Contenderam Com o Eterno Linha antigamente E não entendia Passava desapercebido Ele pegou Bateu Lá A água Saiu Porque a partir do momento Que a água Jorrou Para os poucos Entendidos Do que não presta E do que não presta atenção Cumpriu-se O que precisava Água Para o povo Mas por trás disso Tem toda Uma questão Da obediência De Moisés E pela misericórdia Do Eterno Ao povo Não deixou De vir água Por conta Do erro De Arão E de Moisés Pela misericórdia Do Criador E aqui nós vemos A consequência Da desobediência Desobedecer Significa Não cumprir Uma ordem Uma instrução Uma lei Ou comando Estabelecido Por sua autoridade Ou por princípios Estabelecidos É o ato De recusar-se A seguir O que foi solicitado Ou exigido Muitas vezes Resultando Em consequências Negativas Dependendo Do contexto Em que ocorre No caso aqui Os dois Perderam A oportunidade De entrarem A terra Prometida Aí eu falei Lá no começo Aqui Quem essa semana Não reclamou Todos nós Reclamamos Quem aqui Lembrou De pedir perdão Alguns levantaram A mão Que a maioria Não levantou Não levantou A mão Porque nem todo mundo Pediu perdão E as consequências De uma desobediência Ou de uma murmuração Ou de um pecado Ulisses Olha só Voltando ao estatuto Que nós estamos Em o Carta Sim Quando nós insistimos Na desobediência Nós recebemos estatutos Que não são bons Que Adonai dá Ele permite Ele dá Quer ver? Olha o que diz O profeta Ezequiel No capítulo 20 Voltando ao estatuto Ali Por que O que que Estava acontecendo Aqui? Israel não obedecia Shabbat Israel não Estava em falta Em várias Várias coisas Essa semana Eu recebi aqui Uma jovem senhora E que ela falou Pastor eu estou Com muita saudade De você Me deu um abraço Coisa muito boa Mas Eu perguntei Para ela Onde ela estava Ela falou comigo Ela falou Pastor inclusive Adonai tem me dado Muitos O eterno Tem me dado Muitos dons Eu agora canto Pastor Eu falei Ah você É formado Em alguma Alguma expressão Musical E tal Não pastor Eu falei Para quem você está Cantando Eu estou cantando Nas igrejas Você não conhece Nada de música Não Mas eu tenho Dom Eu tenho Eu vou duvidar Que a pessoa Tem dom de cura Tem dom de cantar Não vou duvidar Falei Aí eu respondi Para ela Mas só que você vai se contaminar Com seus próprios dons Ela falou Como eu nunca vi isso Falei Você vai se contaminar Com seus próprios dons É o profeta Ezequiel falando Ezequiel Porque não obedece Eu falei com ela Onde é que você celebra Shabbat Tem quantos anos Que você diz me amar E vem aqui De vez em quando Me vê Mas você não obedece Shabbat Você não celebra festas bíblicas Você não obedece mandamento Você não obedece estatuto Aí você vai receber do eterno Ele vai dar a você Dons que não são bons Olha aqui Dons não Estatutos que não são bons Capítulo 20 Versículo 24 Começamos do 24 Porque não executaram os meus juízos Rejeitaram os meus estatutos Olha aí Profanaram os meus Shabbats E os seus olhos Se iam após os ídolos De seus pais Pelo que também Lhes dei estatutos Que não eram bons Como Adonai vai dar estatuto ruim Por um ser humano Ele vai dar o que você quer ter O que você quer ter Não é bom Aqui ó E juízos pelos quais Não haviam de viver Deixei-os contaminar Sem seus próprios dons Nos quais Faziam passar pelo fogo Tudo que abre a madre Para os assolar Afim de que soubessem Que eu sou o eterno Olha aqui Olha aqui a frente Versículo 32 O que veio ao vosso espírito De maneira alguma Sucederá Quando dizeis Seremos como as nações Eu quero andar Como o mundo anda Eu agora quero ser livre Eu não quero estar preso Em mandamento Nem estatuto Com esse povo enjoado Nada, nada Você vai receber Estatutos Que não são bons Que Adonai vai te dar Vai comigo lá no Salmo 81 Quando eu falei com a moça Eu falei com toda firmeza Com toda firmeza Com ela Não, você vai se contaminar Porque você não obedece Mas eu nem estava me lembrando Olha aqui o Salmo 81 Olha o versículo É É 11 e 12 Do Salmo 81 Mas o meu povo Não quis ouvir A minha voz Os meus estatutos Israel não me quis Pelo que eu os entreguei Aos desejos Dos seus corações E andaram Segundo os seus próprios Conselhos Adonai dá Estatuto Que não é bom Quando você Não quer obedecer Romanos 1 24 Tessalonicense Vai dizer a mesma coisa Amém Então Por que? Porque Meu Deus Você Eu sei Que eu tenho Que cumprir Mas por que Que não cumpre? Qual a dificuldade? Sabe Mas não cumpre Sabe Mas não cumpre Então eu vou andar Com os meus donos Seus donos Vão ser contaminados Por você mesmo Vão ficar contra A própria pessoa Vão ficar imundos E sujos Aí o pior É que Eu ainda falei Você sai Fazendo isso Publicamente E vai sujar Outras pessoas Que acham Que você está Com um dom Totalmente purificado Sim Totalmente limpo Está contaminando outros Contaminando outros Essa é a severidade Dessas desobediências Sim Sim Porque todo o capítulo Aqui de Ezequiel Capítulo 20 Adonai vem dizendo Aqui ele vai dizer No versículo 33 Tão certo Como eu vivo Diz o eterno Elohim Com mão forte Com braço estendido Com indignação Derramada Eu hei de reinar Sobre vós Imagina Adonai indignado Nossa Eu hei de reinar Sobre vós Isso O mandamento Se impõe E você não tem Como se mexer Aí não tem saída Não tem Não tem saída Obrigado Obrigado pastora E voltando a questão Do obedecer Ou não obedecer Nós observamos ali O comportamento De Moisés E Arão Mesmo após a sentença Pode ser resumido Em aceitação E submissão A vontade De Adonai A gente pode resumir Dessa forma Por quê? Porque Moisés Ele aceitou A decisão De Adonai Sem protesto Ou revolta Ele continuou Liderando O povo de Israel Até a sua morte Instruindo E orientando-os Conforme As orientações Divina Nós não vemos O relato Em momento algum De Moisés Reclamando Lá na frente Ele até vai pedir Vai tentar pedir Ali para Adonai Para lhe dar Uma oportunidade E Adonai Concede De uma coisa Maravilhosa Que ele poder Ver Uma coisa Maravilhosa Já é Eu acredito É mais do que Suficiente Eu acredito Que naquele momento Moisés Deve ter ficado É Vislumbrado Eu não sei Que palavra Que pode dizer Porque ele Sabendo Durante todo o tempo Que ele não Entraria Ele mesmo assim Pede Adonai Adonai Tem misericórdia dele E ele consegue Ver É muito É muito tremendo isso Arão da mesma forma Em momento algum A gente observa aqui Arão murmurando Arão questionando Reclamando Que ele estava Trabalhando muito Ele estava Trabalhando demais Na casa Estava trabalhando Demais para o povo Que o povo Reclama muito Que o povo Murmura demais Que ser sumo sacerdote É muito pesado Porque tirar Aquelas roupas Colocar aquelas roupas Limpar isso Limpar aquilo Fazer o serviço Para o povo É muito pesado Isso me cansa demais Não tem Não tem E aí quando a gente Vai aqui para o capítulo Logo a frente Eu nem ia passar Nessa parte não Mas É interessante Falar rapidamente Quando nós Vemos aqui Logo a frente No capítulo 20 Versículo 22 O exemplo de Arão Para o próprio filho O exemplo Exemplo de Arão Para o seu filho Eleazar A frieza Com que Moisés A frieza Com que Arão A frieza Com que o filho Eleazar Sabendo que Está tirando a roupa Do pai E o pai vai morrer O filho Ajudando Tirando com Moisés Moisés Tirando a roupa Do irmão Que caminhou com ele Aquele tempo todo Passou por tudo Que ele passou Errou Pecou Sim Mas estava ali Cumprido O que Adonai Mandou Exato A certeza Era Que eles teriam A oportunidade Como a própria palavra Fala Arão Será Recolhido Aos seus Não tem como Que garantia Que privilégio Mas ele fez Por merecer Ele não Simplesmente Chegou ali Sortearam os nomes Caiu Arão Não Ele fez por merecer Ele cumpriu Tudo que ele tinha que cumprir Ele honrou A responsabilidade Que Adonai Botou diante dele Ele honrou E ele passou Para o seu filho Nós pais Damos esses bons exemplos Para nossos filhos Nós pais Prestamos atenção No que nossos filhos Estão fazendo Ou não Nossos pais Estamos investindo Nosso tempo Sentando com nossos filhos Para que eles tenham Uma vida Diante da palavra Porque a cada dia Esses encantamentos Que o mundo Coloca aí Só levam A perdição Só leva A perdição Ou como eu já disse Há muito tempo atrás E de vez em quando Acabo repetindo Ou é mais simples Para nós Terceirizar a educação Dos nossos filhos É mais fácil Terceirizar A educação deles É muito mais fácil Deixá-los Com parentes Deixá-los Na congregação Ou sei lá Na internet Seja onde for Lendo isso aqui Me fez refletir Bastante A respeito Eu sou pai De três E não significa Que nós Ou um pai Fazendo Como Adonai Determina Não é garantia Que o filho Vai seguir Não é garantia Mesmo o pai Ou a mãe Executando Tudo redondinho Não é garantia Que o filho Vai seguir Conforme deveria Arão e Moisés Mostraram Submissão E fidelidade A Adonai Mesmo diante Da consequência Severa De não entrarem Na terra prometida O interessante Que esse episódio Enfartiza uma importância Muito grande Da obediência E da confiança Em Adonai Mesmo quando As consequências São difíceis De aceitar Pessoalmente A consequência Para o erro Dos dois Poucos engoliriam Poucos aceitariam Pouquíssimos Para poder aceitar No nível Que eles aceitaram O nível De intimidade Com Adonai Era muito Alto Muito Alto Após essa Desobediência De Moisés E Arão A gente Começa Seguindo Na paraxá Ver os desafios E a gente Começa logo Por Pelo capítulo 20 Versículo 14 Até o Versículo 21 Gostaria de ler Com os irmãos Interessante Que são Três Um, dois, três, quatro Perdão São quatro Confrontos Que nós lemos Dentro dessa Paraxá De Israel De Israel Com outros Povos São três Confrontos E um Não houve Confronto Que é com Edom Os Edomitas Vamos ler Aqui 14 Do capítulo 20 De números Moisés enviou Acades Mensageiros Ao rei De Edom Dizendo Assim diz teu Irmão Israel Sabes Todo o trabalho Que nos Sobreveio Como nossos Pais Desceram Egito E vivemos Lá Muitos Anos Os egípcios Nos maltrataram E nós A nós E a nossos Pais Mas quando Clamamos Ao Eterno Ele ouviu A nossa voz Enviou Um anjo E nos tirou Do Egito Agora estamos Em Cádiz Cidade Na extremidade Dos teus termos Deixa-nos Passar Pela tua terra Não passaremos Por nenhuma Plantação Ou vinhas Nem beberemos A água Dos poços Seguiremos Pela estrada Real Sem nos Desviarmos Nem para a direita Nem para a esquerda Até que Atravessemos Os teus termos Respondeu-lhe Zedon Não passarás Por mim Do contrário Sairei com a espada Ao teu encontro Disseram-lhe Os filhos de Israel Iremos Pelo caminho Principal Se nós Ou o nosso Gado Bebermos Da tua água Pagaremos Por ela Nada mais Queremos Se não Passar a pé Outra vez Respondeu ele Não passarás Então Edom Saiu contra eles Com muita gente E grande força Assim Edom Negou Passagem A Israel Pelo seu Território Pelo que Israel Se desviou Dele Então aqui não houve O confronto Físico Israel Pegou Obedeceu Tu não passa aqui Israel obedeceu Desviou E passou Quando nós Vamos ali Para números Capítulo 21 Oi Para não manter a indisposição Que já vinha carregando Exatamente Com o irmão Capítulo 21 Versículo 1 Quando o rei Cananeu de Arade Que habitava no Negebe Soube que Israel Vinha pelo caminho De Atarim Pelejou contra Israel E levou alguns prisioneiros Dentre eles Então Israel Fez um voto Ao Eterno Dizendo Se entregares Este povo Nas minhas mãos Destruirei Totalmente As suas cidades O Eterno Ouviu a voz De Israel E entregou-lhe Os cananeus Os israelitas Os destruíram Totalmente A eles E as suas cidades Assim O lugar Passou a ser Chamado Ormah Então duas situações Aqui diferentes Na primeira Moisés Manda pedir autorização É negado Ele desvia No segundo Não deu nem tempo Esse rei Já mandou Ir lá Para contender Contra Israel Quando nós vamos No versículo 21 Do mesmo capítulo Capítulo 21 Versículo 21 Números 21 21 Israel enviou Mensageiros a Seom Rei dos Amorreus Dizendo Deixa-me passar Pela tua terra Não nos desviaremos Por nenhuma plantação Ou vinha Nem a água Dos poços Beberemos Seguiremos Pela estrada real Até que passemos Os teus termos Seom Porém Não deixou Israel Passar Pelo seu território Ao contrário Reuniu Todo o seu povo E saiu Ao encontro De Israel No deserto Quando chegou A Jasa Pelejou Contra Israel Israel Porém O feriu Ao fio da espada E apoderou-se Da sua terra Desde Arnon Até Jaboque Fronteira Dos filhos De Amon Porque esta fronteira Era fortificada Assim Israel Tomou todas Estas cidades Dos Amorreus E as ocupou Inclusive Esbon E a todas As suas aldeias Esbon Era a cidade De Seom Rei dos Amorreus Que fez guerra Ao primeiro Rei dos Moabitas E tomou dele Toda sua terra Até Arnon Por isso Dizem os poetas Vinde a Esbon Edifique-se E estabeleça-se A cidade De Seom Fogo Saiu de Esbon E uma chama Da cidade De Seom E consumiu Ar Dos Moabitas E os senhores Dos altos De Arnon Ai de ti Moabe Perdido Estás Povo de Camus Entregou Seus filhos Como fugitivo E suas filhas Como cativas A Seom Rei dos Amorreus Nós porém Os subvertemos Esbon Está destruída Até de Bom Nós Os assolamos Até Nufar Que se estende Até Medeba 31 Assim Israel Habitou na terra Dos Amorreus Depois Moisés Mandou Espiar A Jazer De modo Que os israelitas A conquistaram Bem como As suas aldeias E desposaram Os Amorreus Que estavam ali Em seguida Viraram-se E subiram Pelo caminho De Bazan E Og Rei de Bazan Com todo O seu exército Marchou Contra eles Para travar Batalha Em Edrei Disse o eterno A Moisés Não o temas Pois eu o dei Nas tuas mãos A ele A todo Seu povo E a sua terra E tu lhes farás Como fizestes A Seon Rei dos Amorreus Que habitava Em Esbon De tal maneira Oferiram A seus filhos E a todo Seu povo Que nenhum Deles Escapou E tomaram Posse Da sua Terra Obedeceram Adonai Adonai E deu tranquilidade Que eles pudessem Ir a batalha E assim O povo de Israel Conseguiu O que nós vemos Em comum Nesses Nesses eventos Aqui Independente Se teve O confronto Ali com o irmão Edom Ou não Uma pessoa Briga com a outra A toa Normalmente não Normalmente Mas não Não é correto dizer Vou perguntar de novo Uma pessoa Briga com a outra A toa Por nada A troco de nada Sim ou não Normalmente Não Normalmente Não Correto E briga Muitas vezes Porque falta O entendimento As vezes Os dois Não chegam No consenso Não chegam No entendimento E acaba Tendo um conflito A troco De absolutamente Nada Tudo por conta Do eu Da vontade Da soberba Da arrogância Que impera Naquele momento Mas existem situações O mais comum Quando há Contenda Ou no caso aqui O caso de Edom Por exemplo Se nós formos Lá atrás Em Deixa eu pegar aqui Que eu anotei Gênesis 27 41 Vamos dar uma olhadinha lá Eu estou até pulando ali Gênesis 27 Versículo 41 Gênesis 27 Versículo 41 Após a bênção Ali que foi Proferida A Jacó E depois Quando chegou Esaú Isaac Profere a bênção Para Esaú No versículo 41 Versículo 41 Esaú Passou A odiar A Jacó Por causa Da bênção Com que seu pai O tinha abençoado E disse consigo Os dias De luto Por meu pai Estão próximos Então Matarei a Jacó Meu irmão Quando essas palavras De Esaú Seu filho Mais velho Chegaram aos ouvidos De Rebeca Ela mandou chamar Jacó Seu filho Mais moço E lhe disse Esaú Teu irmão Se consola A teu respeito Propondo-se Matarte Então nós vemos aqui Um caso Claro de ódio Um caso Claro de ódio O irmão Passou a odiar O outro irmão Se esse Esaú Eu vou fazer Uma comparação Só para facilitar O entendimento Tá Eu vou fazer Uma comparação Apenas para facilitar O entendimento Mas se Esaú Tivesse A mesma Capacidade De Arão E Moisés Numa situação Como essa Ele odiaria Muito provavelmente Não Ele se submeteria Ele obedeceria Independente De como A situação Dele Ficou E isso Precisa estar claro Para cada um De nós Porque quando Alguma coisa Acontece Conosco E se nós Não temos O autocontrole Se nós Não tivermos O autocontrole Não tivermos O claro Entendimento De que temos Que ter paciência Temos que ter Prudência Essa aqui Faz um gesto Toda vez assim Não é Que a senhora Faz Pedindo tempo Para raciocinar E não agir Com impulso Não agir Pela calor Do momento Porque irá Todo mundo irá É normal A própria palavra Fala Iraivos Mas não Pequês Então Se eu não tiver Esse cuidado Se eu não tiver Uma adesão Com o Criador Vai acontecer Exatamente A mesma coisa Que aconteceu Com Esaú E acontece nos dias de hoje Muito facilmente Não é verdade? E aí eu queria dizer Para vocês o seguinte A contenda ali Com Edom Edom não permitiu Porque tinha ali Um ranço agarrado De anos e anos ali Como a senhora disse lá atrás Tinha um ranço De ódio agarrado ali Coisas mal resolvidas Entre familiares Correto? Coisas mal resolvidas Entre familiares Quando eles vão ali Vem o rei De Armon Por que que o rei Contendeu? Só por medo? Muito provavelmente Ele tinha ódio também Apesar de não estar Explícito aqui Muito provavelmente Da mesma forma Seom E Og Edom O rei de Arade Seom e Og Nutriram hostilidades E sentimento De ódio Em relação A Israel Aí nós entramos Nessa palavrinha Chamada Ódio E aí eu gostaria Que vocês ouvissem Com clareza Vou falar bem devagar O que é Ódio? Ódio É um sentimento Intenso De aversão E hostilidade Muitas vezes Alimentado Por diferenças Injustiças Injustiças percebidas Ou mesmo Pela falta Daquilo que eu falei Compreensão Mútua Quando não há Entendimento Entre as partes Na Bíblia Ele é Contrastado Com o amor Que é visto Como vínculo Como vínculo Que une as pessoas E promove A reconciliação Nós não vamos Falar de amor Aqui hoje Nós vamos falar Do ódio No hebraico O termo Para ódio É frequentemente Traduzido como Sinar Sinar Acho que é assim Que pronuncia Denotando uma Aversão Intensa E uma Separação Emocional Em contraste O oposto Desse sentimento É frequentemente Expresso Pelo termo Aravá Que significa Amor e cuidado A prática De substituir O ódio Pelo amor Como ensinado Na palavra Na Bíblia Não apenas Restaura Relacionamentos Mas também Reflete A graça E compaixões Divina Então quando a gente Vê essa palavrinha Ódio Que hipótese Alguma Isso pode estar Na vida De um ser humano Porque o ódio Leva ao pecado O ódio Leva ao pecado O ódio Leva ao pecado E o grave problema Quando alguém Tem isso lá dentro Que está mal resolvido É porque Da boca Para fora Ela profere Aquilo que eu disse Estamos juntos Está tudo bem Mas lá No seu interior Ela está ali Se remoendo De ódio Pelo outro Doido Para avançar No outro E causar Algum tipo De mal Se nós formos Lá em Deuteronômio Capítulo 2 Vamos lá Comigo Eu vou dar Uma pequena Acelerada Aqui Para eu conseguir Concluir Pelo menos A parte Ódio E aí Na parte Da tarde Nós vamos ver Mais três pontos Ligados ao ódio Porque eu já percebi Que não vai dar Tempo Deuteronômio Capítulo 2 Deuteronômio Capítulo 2 Aqui nós vemos Um clássico Exemplo Versículo 8 e 9 Oi Microfone Microfone Eu ia te pedir Para você subir Um pouquinho Ao verso Então faz a gentileza Lê para mim Ali no verso No capítulo 2 Que você falou Eu já tinha Colocado aqui Marcado com o dedo O verso 4 Diz assim Dá ordem ao povo Dizendo Passareis pela fronteira Dos vossos irmãos Irmãos Os filhos de Isaú Que habitam em Seir Eles terão medo de vós Todavia guardai-vos bem Não os ataqueis Pois nada vos darei Da sua terra Nem ainda um pé Do seu território A Isaú Dei a montanha De Seir Por herança Então Adonai Já prevê ali Para que não mantenha Em disposição O irmão Exato Exato E aí no verso Seguindo aí Comprarei deles A preço de dinheiro Versículo 6 Alimento para comerdes E também Comprarei deles A preço de dinheiro Água para beber O eterno Versículo 7 O eterno Teolo Rins Te abençoou Em toda a obra Das tuas mãos Ele sabe Que andas Por este grande deserto Nesses 40 anos O eterno Teolo Rins Esteve contigo E coisa nenhuma Te faltou Então não havia Necessidade De ele contender Não havia necessidade De nutrir o ódio Adonai estava Suprindo Ao povo Versículo 8 Assim passaremos Por nossos irmãos Os filhos De Isaú Que habitavam Em Seir Desde o caminho Do Arabá De Elate E de Ezion Jeber Depois nos viramos E seguimos O caminho Do deserto De Moabe Então o eterno Então o eterno Me disse Não incomodes Os moabitas E não contendes Com eles Em combate Pois nada Te darei Da sua terra Eu dei ar Aos filhos De Ló Por herança Aqui é um clássico Exemplo Que Adonai Já está trabalhando Ali para que o ódio Não continue Entre os dois Adonai já está Orientando Para que não Perpete Esse problema Familiar Exato Exato E quando a gente Fala o ódio Aqui nós falamos Entre povos E quando a gente Fala Do filho amado Exatamente Israel era o filho Amado E como filho amado Ele não podia nem Dar mau exemplo Correto Como filho amado Ele jamais poderia Dar mau exemplo E o ódio entre pessoas Um belo exemplo Que a gente pode ler ali Em 1 Samuel 18 Saúl com Davi Entre duas pessoas Vamos lá 1 Samuel 18 1 Samuel 18 Versículo 6 Deixa eu ver se eu estou certo Estou Versículo 6 De 1 Samuel 18 Quando os soldados Retornavam para casa Depois de Davi Ter ferido o Filisteu As mulheres de todas as cidades De Israel Saíram ao encontro Do rei Saúl Cantando e dançando Alegremente Com tambores E com instrumentos De música Versículo 7 As mulheres dançando Cantavam umas Para as outras Dizendo Saúl feriu Os seus milhares Mas Davi Os seus dez milhares Então Saúl se indignou muito Pois estas palavras Lhe desagradaram muito E pensou Dez milhares Perdão Dez milhares Deram a Davi E a mim somente milhares Na verdade O que lhe falta Se não só o reino Eu falei até qual Versículo 14 Daquele dia em diante Saúl trazia Davi Sobre suspeita No dia seguinte Um espírito maligno Da parte de Elohim Se apoderou de Saúl Ele começou a profetizar Em sua casa Enquanto Davi Tocava a harpa Como nos outros dias Saúl trazia na mão Uma lança E a atirou Dizendo para si mesmo Encravarei Davi Na parede Mas Davi Se desviou dele Duas vezes Versículo 12 Saúl temia Davi Porque o eterno Era com este E se tinha Retirado de Saúl Pelo que Saúl O afastou de si E o pôs Por chefe de mil E ele saia E entrava Diante do povo Davi Se saia Muito bem Em todas as suas Expedições Porque o eterno Era Com ele E o microfone É bom Que ficou bem explícito O dom contaminado De Saúl Exato Está vendo? O espírito se apoderou Dele aqui Exatamente Davi estava tranquilo Davi estava Isto é a contenda Entre duas pessoas Que pode Que começa com a simples hostilidade Que começa com a simples hostilidade Exato Depois se você não der Basta naquilo Ela vai continuar E se tornará um ódio Normalmente Começa com a simples hostilidade Exato Quando começa de um lado O outro não baixa Não escuta Não se afasta Para evitar Não tenta Se aproximar Uma reconciliação Se não tenta A reconciliação Não se humilha E vai até o outro Irmãos É importante entendermos Que independente Se o outro está certo Independente Se o outro está errado A prudência A sabedoria A calma Tem que imperar O tempo Vai mostrar tudo Tudo isso O primeiro momento O primeiro momento Se eu ajo Mesmo assim Quiser continuar Quiser continuar Nutrindo esse problema A parte que cabe a mim De não querer isso Não nutrir isso E o meu coração Está puro Está limpo Eu estou bem com o Criador O Criador conhece O meu coração E conhece o outro coração Se o outro coração Se o outro coração Vira para mim Meu irmão Dá uma mão aqui Eu te perdoo Não, fica tranquilo Meu irmão Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Aí ele vira as costas Esse cara Eu pego ele Eu pego ele Um dia Deixa ele comigo Aí ele vira para mim Opa, irmão Tudo bem? Quando é que a gente vai Tomar aquele cafezinho junto? Hein? Doido para botar um veneno no café Não é? Isso acontece Mas do outro lado Quando há sinceridade Adonai conhece E Adonai vai proteger também, tá? Adonai vai proteger Pode falar Eu lembrei O que é puro de coração Obrigado Complementando para ficar claro O puro de coração Adonai vai proteger O profeta Mós fala Dessa indisposição Dessas nações Que ficam vizinhas de Israel E ali no verso Na onde? O profeta Mós No capítulo 1º Em todo ele Ele vai falar Sobre essa indisposição O verso 11 Diz assim Assim diz o Eterno Por três transgressões De Edom E por quatro Não retirarei o castigo Porque perseguiu O seu irmão A espada Tá vendo? Manteve A indisposição E o ódio Contra o irmão Baniu toda a misericórdia Tá vendo? Não dá honra Adonai E retém a sua indignação Para sempre Então essas são as três grandes transgressões Que Adonai Não retirará O castigo sobre Edom Porque manteve a indisposição Contra o irmão Exato E o interessante Irmãos É o seguinte Existem duas formas Bom, que me vem em mente De eu nutrir isso O ódio Uma De boca fechada Eu posso nutrir o ódio Do mesmo jeito Com os meus pensamentos Com o meu coração Com o meu pensamento Com o meu coração Eu posso ficar de boquinha fechada Aos olhos de todos Eu tô bem Aos olhos de todos Não parece problema algum Mas aqui dentro E aqui Eu tô nutrindo O tempo todo E só aumentando Esse ódio A outra forma É eu proferindo Ou dando ouvido A quem tá fomentando Botando mais lenha Na fogueira Pra que a situação Cada vez mais Se complique Causas do ódio Entre nações Temos conflitos Diferenças culturais Eu não vou ler os textos aqui Porque não dá mais tempo Não Porque eu preciso chegar Num ponto Que vai ser na parte da tarde Conflitos territoriais Diferenças culturais Ou religiosas Também pode acontecer E aí vem também A ganância do povo A soberba do povo O pecado do povo Tudo isso Também Entre pessoas A inveja O ciúme Temos exemplos Em Gênesis 37 De 3 a 11 A traição Ou injustiça Percebida Também A gente observa isso E Nós temos também A consequência Ou os efeitos Do ódio O ódio Não causa nada De bom Irmãos Hã? Sim Nós falamos lá no comecinho É o oposto Do amor Com amor Você faz a reconciliação Você ajusta tudo Com o ódio Não É impossível É impossível Uma das consequências Ou efeitos Por exemplo É a desunião E conflito E também Perpetuando Perpetuando um ciclo De violência E retaliação Eu tenho ódio No meu coração Você tem ódio No seu coração Eu tento te afetar Você revida Eu pego e revido Contra ti Você vai Isso vai só Transformando num problema Mas o que eu estou falando Me perdoe Todo mundo sabe disso Ou estou errado Todo mundo sabe disso Ou estou errado Todo mundo sabe disso Oi Perpetuando um ciclo Perdão Eu não estou te ouvindo Ah o fruto do espírito Sim Domínio próprio Exatamente Exato Marcos Obrigado Então Todos nós sabemos disso Todos nós sabemos disso Mas como eu disse lá No começo Não só Porque olha só irmãos Também precisa estar claro Para nós Que a desobediência Dependendo do motivo Do grau da pessoa Ela pode levar ao ódio A desobediência De uma pessoa Pode Transformar No ódio Eu não quero obedecer Eu passo a odiar Aquele povo que obedece Por conta dos meus erros E isso pode ser De forma tal Crescendo em mim Ao ponto de eu começar A ter ódio Ulisse Era isso aí que Eu acho que você precisa Bater bem na nossa cabeça Igual um martelo Na cabeça do prego Porque você entrou falando de ódio E ódio é um sentimento Perigoso Muito Mas o problema do ódio Você falou Eu posso odiar o irmão As nações podem se odiar Mas nós temos que entender Que biblicamente falando Tem uma natureza comum Entre todas essas formas De se expressar o ódio Seja pessoal Seja entre nações E nós temos que discernir isso Por causa da nossa vida cotidiana O sujeito torce para o Flamengo Ele odeia o Fluminense Um exemplo Fácil Futebol Isso biblicamente Nem se discute Porque É uma coisa humana Uma coisa totalmente 100% humana Sem valor Sem valor É um amor Totalmente Desconsiderável Biblicamente Porque acaba virando um ídolo Acaba virando uma bandeira Mas aqui quando você entra No capítulo Que você leu aqui com a gente O capítulo 20 O texto da Torá Vai dizer assim Toda congregação Dos filhos de Israel Chegou ao deserto de Zin No primeiro mês No primeiro mês Do quadragésimo ano Quem era esta congregação? Os que nasceram no deserto Sim Então não é a mesma geração Do capítulo 14 Que sai do Egito E reclama do mesmo jeito Ali A reclamação No capítulo 14 Era o que? Que nós não temos mais Os peixes Os pepinos Os melões A cebola O alho Que nós tínhamos gratuito Do Egito E nos sobrou este odioso Pão que cai do céu Esse Como é que é O André Chorac Traduz como Fastioso pão Então tinha uma rejeição Ao pão Enorme Aquela geração morre E aqui agora Quarenta anos depois Moisés está lidando Com uma reclamação Diferente Porque essa geração Que nasceu Eles vão dizer assim Por que nos fizeste Subir do Egito Verso 5 Para nos trazer A este lugar odioso Este lugar terrível Não há cereais Nem figos Nem vides Nem romãs Nem água para beber Não era saudade do Egito Era descrença Com a terra Que daria o figo A romã Então eles aqui Nós precisamos entender Que houve um conflito Que levou Moisés e Arão A sofrerem este Terrível Essa terrível penalidade De Adonai Porque eles confrontaram O ódio A promessa de Adonai Nossa Aqui que nós precisamos entender Que quando envolve Mandamento Estatuto A Torá Como um todo No fundo No fundo O ódio Nutrido De um pelo outro Não é pelo ser humano Mas é pelo amor E a fidelidade Do outro A Torá Isso é o mais grave O amor que Israel Tem pela Torá Com todos os erros Que Israel tem Até o dia de hoje É a causa Base do ódio De Adon De Moab De todas De todas De todas Exato Não é a essência Cultural do povo Não é a capacidade Do povo de Israel De se reinventar E sobreviver Sei lá Quatro mil anos Ulisses Não é isso É o ódio Ao amor E a sujeição Aos mandamentos Isso torna O indivíduo Alvo de um ódio Incalculável Por causa do amor Seria mais ou menos assim Como a nação de Israel É a nação sacerdotal O ódio Para impedir Que ele faça o papel Que ele foi imputado Como responsabilidade Por Adonai Você odeia Por ele amar Adonai Por ele amar os princípios De Adonai Então o ódio é motivado Contra o próprio Adonai Então este é o ódio Que passa de geração Em geração E que quarenta anos Depois aqui Os filhos Que viram os pais Caírem mortos No deserto Continuaram nutrindo O ódio Pela promessa O ódio Por uma terra Que você teria que trabalhar Que o pão Não cairia mais do céu Então isso é um ódio Ulisses Que o ser humano Se ele tiver Ele está tendo Esquece Se o problema É com Leomar É com você Eu estou odiando A palavra de Adonai Porque tudo que você faz Em obediência A Torá Te leva A expor em mim O que eu não faço Aí o ódio É contra você Mas no fundo No fundo O ódio É porque você Não cumpre aquilo Que o outro E está me expondo Só que aí Eu estou querendo Ferir o Ulisses Mas eu mato Ulisses Levanto o Levi Levanto o Benjamim Levanta o Amoz Daqui a pouco O Felipe O Davi E o amor de Adonai Vai se manifestar Neles pela fidelidade deles E vai permanecer Mas vão continuar Odiando eles Por causa que o amor De Adonai Não cessou Isso é o mais grave Na questão do ódio Porque por trás De toda a narrativa bíblica De indiferença E ódio Entre pessoas E nações Está o amor Pelo mandamento Que conduz Aquele que serve Adonai É por isso que Exaú Odiou tanto Jacó Muito Porque a Jacó Foi visto que o coração De Jacó Era um coração devotado Integralmente Adonai E ele não viu nele Capacidade De fazer Como irmão Aí você odeia o indivíduo Aí que está o problema Então essas brigas Essas dissensões Esses ódios Precisam ser vistos De forma mais profunda Para entendermos Que a raiz do problema Está com Adonai Naquilo que Adonai Exige de um E por amor obedece E o outro Odeia Porque não consegue obedecer Exato Essa daí é uma questão grave Que a Parachá Denuncia 40 anos de reserva Por causa disso E o interessante Léo Já para a gente finalizar É que mesmo eles Não sendo aqueles Lá de trás Que reclamavam Eles herdaram do Pai A mesma reclamação Quando você vê aqui No capítulo 21 Versículo 5 Parte B Aqui não há pão Nem água A nossa alma Detesta esse miserável Pão O ódio comum O ódio comum entre eles Era o deserto Exato O mundo hoje Não quer passar por um deserto Aí odeia o que aceita o deserto Não quer submeter ao deserto Aí odeia o que aceita o deserto O que quer sujeitar O que quer se sujeitar É isso Exato E aí isso vira um ódio Capaz de matar Sim Sim Vira um ódio capaz de matar E aí na parte da tarde Nós vamos entrar no seguinte Aliás Colossenses 3,13 Paulo ali ensina muito bem Suportai-vos uns aos outros E perdoai-vos mutuamente Caso alguém Vou falar um pouquinho mais alto Caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra Assim como o eterno vos perdoou Assim perdoai-vos É um belo ensinamento de Paulo para nós Um grande ensinamento E aí na parte da tarde Se nós tivermos tempo Ódio Ódio é um sentimento Ódio é um sentimento Odiar O verbo odiar descreve a ação Então ódio é o sentimento Odiar é o verbo que descreve uma ação Odiado É aquele que é alvo Do ódio, do desprezo Ou da aversão de outros E o odioso Esse é perigoso É aquele que provoca É aquele que incita Aquele que provoca A repulsa Intensa Ou é visto como indigno De estima Então de tarde A gente vai conversar um pouquinho Sobre cada um desses daqui Agora Nós precisamos entender Que nós não podemos Estar nenhuma dessas daqui Nós temos que ser o outro lado Amém? Amém Vamos ficar de pé Amém Que o eterno nos abençoe e nos guarde Que o eterno faça resplandecer O seu rosto sobre nós E tenha misericórdia de nós Que o eterno sobre nós Levante o seu rosto E nos dê a paz Em nome de Exu O Messias Amém E nos dê a paz